Olá pessoal, nós vamos ensaiar agora o Salmo 115 do segundo domingo da Quaresma, ano B. Nós vamos ensaiar duas versões, a primeira do Setor Dia do Senhor, da Diocese de Porto Alegre, e a segunda do Padre José Weber. Música 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 Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão, por isso aperto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Música Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de Seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em Teu meio, ó cidade de Sião. Música Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Música Agora a versão do Padre José Weber. Música Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Música É sentida por demais pelo Senhor, a morte de Seus santos, Seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão, por isso oferto um sacrifício de louvor. Música Invocando o nome santo do Senhor, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Música Este salmo é importante nós ressaltarmos que a segunda estrofe tem uma flexa, ou seja, tem um verso a mais. E a gente segura a nota no primeiro verso, a nota inicial do primeiro verso. A gente sustenta e entra no segundo verso com a melodia então em questão. É isso aí pessoal por hoje. Todo material com partituras, cifras e áudios destas e demais versões estão nos links aqui embaixo na descrição deste vídeo. Obrigado por estarem conosco. Continuem acompanhando e ajudando a divulgar o canal. Boas celebrações. Muito obrigado. E aí Boas Department de Berat allowed�니다. E aí Obrigado.